Ministério Público requer regularização de trevo na MT-130 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Promotoria de Justiça da Comarca de Pochorel, a 251 quilômetros de Cuiabá, ajuizou a ação civil pública contra o município e as empresas Comércio e Indústria Brasileira de Prémoldados, CIB e Morro da Mesa Concessionária, requerendo a regularização de um trevo na rodovia MT-130. Conforme a ACP, o trevo de acesso à CIB, já existente no quilômetro 93, oferece riscos à segurança viária. O Ministério Público de Mato Grosso requereu liminarmente a adaptação e alteração da geometria da interseção, conforme sugerido pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, sob pena de pagamento de multa diária em caso de descumprimento da medida. Ao final do processo, pleiteou a procedência total da ação, com a condenação dos demandados na obrigação de fazer a obra. De acordo com a Promotora de Justiça Nayara Romã Mariano Scolfaro, foi instaurado inquérito civil em 2015 para apurar os riscos de segurança gerados pela construção do trevo de acesso à empresa CIB Minerais aos usuários da rodovia MT-130, no quilômetro 90, município de Pochorel. No início das investigações, foi oficiado à empresa CIB e à concessionária administradora da rodovia Morro da Mesa para que apresentassem estudo técnico para a construção do trevo de acesso localizado nas proximidades de Alto Coité, Pochorel, bem como projetos executivos e a respectiva autorização do órgão competente. A concessionária informou que teve conhecimento de um termo de cooperação técnica firmado entre a empresa CIB e o município de Pochorel em 2014 para a construção do trevo, que caberia ao Executivo Municipal a aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, mas que não havia sido consultada. Assim, na época, determinou a paralisação das obras e depois realizou reuniões para solucionar amigavelmente a demanda. Informou ainda que, após receber os projetos, eles foram aprovados com ressalvas e que, em vez de promover as alterações solicitadas, o município ingressou com um mandado de segurança para liberar a obra, sendo a liminar indeferida pela Justiça. No decorrer das investigações, o Ministério Público de Mato Grosso notificou os três requeridos para que esclarecessem os fatos até determinar que fosse oficiado a CINFRA, requerendo a vistoria no local por técnicos e profissionais de engenharia para emitir laudo ratificando a aprovação do projeto técnico já apresentado e executado ou elaborar relatório apontando correções, adaptações ou refazimento de parte da obra para garantir a segurança da via. A Secretaria relatou que o projeto aprovado em 2014 era compatível com a situação física da rodovia, mas que foram realizadas modificações na geometria da MT-130, sugerindo adaptações e alterações na interseção existente. Como nada foi feito, a Promotoria de Justiça de Pochorel ajuizou a ACP. Esse foi um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.